Pensa Brasil, com Aldo Rebelo. É nada mais fundamental do que comida. Comida, a base de tudo. E você tem um alerta, você tem um ponto para falar sobre essa coisa mais do que fundamental. Fome, comida, fartura. Conta para nós. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. É verdade, Eduardo. É um tema importante, atual e incontornável. Porque o mundo, os bilhões de habitantes do planeta, precisam diariamente fazer as suas três refeições. O problema é que todo mundo se alimenta, mas nem todo mundo produz o alimento necessário para a população. Esse alimento, além de ser produzido, precisa ser acessível, precisa ser comercializado. E fenômenos recentes, contemporâneos e atuais, atrapalham exatamente essa produção e essa circulação dos alimentos. A Covid é um desses problemas que persiste. Já vem de anos e persiste. Esse conflito na Ucrânia, a Rússia, a Ucrânia e alguns países vizinhos são responsáveis pela produção de quase 30%, por exemplo, do trigo, uma parte grande do milho. E a guerra tem impedido a comercialização desses alimentos. E um outro problema também atual é uma seca que atinge países produtores de grãos. E grãos que hoje se concentram basicamente em três tipos que alimentam boa parte do mundo. O trigo, o arroz e o milho. E o resultado disso é que o secretário-geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, alertou em pronunciamento que o mundo se avizinha de uma crise de escassez de alimentos ou de uma epidemia de fome. Pois bem, essa é a situação. E o Brasil, o que tem a ver com isso? O Brasil tem a ver com isso o seguinte. Primeiro que o Brasil é um grande produtor de alimentos. É um grande exportador, o maior exportador de alimentos do mundo. De grãos, de proteína. O Brasil dispõe de reservas em terras ainda para a agricultura, em recursos naturais como água, em produtores experientes e com capacidade de produzir, porque não adianta ter a terra, ter os meios se você não tem os produtores capazes de produzir. E o Brasil tem outra coisa importante que o mundo pouco dispõe, que é conhecimento. O conhecimento da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é a maior empresa pública de pesquisa agropecuária do mundo. Então, provavelmente, provavelmente não. Já acontece isso. A ONU já apela ao Brasil, para o Brasil assumir parte da responsabilidade por abastecer naturalmente a sua própria população e também por assistir à população mundial que vai padecer dessa escassez de alimentos. E uma outra vantagem que o mundo vê no Brasil é que o Brasil não tem portas fechadas no mundo. O Brasil não tem, não integra alianças militares, nem tem conflitos com nenhum outro país que torne impossível, por exemplo, o Brasil fornecer alimentos para o mundo. E o Brasil também tem todas as suas portas abertas. O fato do Brasil ser uma potência econômica alimentar, uma potência agrícola, uma potência na produção de grãos e de proteínas e não ter nenhum passivo com o país nenhum do mundo, é também um objeto de desejo dos outros países e da própria ONU como mediador desse conflito que se avizinha e que tem como base essa grande inimiga da humanidade, inimiga histórica da humanidade que é a fome. Essa é a situação, meu prezado Eduardo Oineg.